Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dele que diz assim, Olá, André Massolini, o que se vê de maneira reduzida quando se está apaixonado por alguém? Essa é fácil. O que eu vejo de maneira reduzida quando eu estou apaixonado por alguém? Os defeitos. Isso é fácil. Essa pergunta é facílima de ser respondida. Os defeitos. A gente reduz os defeitos da pessoa, praticamente, em alguns casos, aniquilamos, fingimos que não existe, ou, ou, até enxergamos, mas aí tendemos a relativizar, ou relevar. Ah, não, então não, ele... Por exemplo, uma pessoa que é muito... é uma pessoa evangélica, muito ferrenha, né, na doutrina, e aí começa a namorar um cara que tem uma outra religião, que é o oposto da dela, tal. Não, imagina, não é outra religião, mas imagina, a gente super se respeita, eu realmente entendo qual é a religião dele. Eu estou ciente do que ele acredita e do que ele defende. Eu tenho consciência de tudo isso? Porque depois de seis meses de namoro, um ano, não adianta começar. Ah, porque eu tenho ranço, porque ele fala isso, porque eu não consigo conviver com uma pessoa que acredita nesse tipo de coisa, eu não consigo conviver com isso, aí eu começo a querer mudar a pessoa, eu começo a querer falar pra ela que ela está em pecado. Aí não dá, né? Mas você está vendo? Isso já estava presente desde o início. Só que a hora que eu estou apaixonado, eu relativizo isso. Eu diminuo isso, eu reduzo isso. Uma pessoa que se apaixona por uma pessoa casada. Ela simplesmente relativiza, diminui, reduz, minimiza o fato da outra pessoa ser casada. Se fosse, né? Ah, então, né? Qual o fato que eu minimizei, que eu diminuí? Ah, eu minimizei o fato dele gostar de comer carne de porco. Não, eu minimizei o fato do cara ser casado. Olha só. Se isso era coisa pra ser minimizada. Ah, eu minimizei o fato dele ser casado. Ah, mas ele tem algum... Não, a única coisinha assim, sabe? É que ele é casado. Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor. Que que é isso, não, bem? Que que é isso, não? Então, tem determinadas coisas que não faz sentido. Por isso que eu digo, cuidado. Atente-se ao período da paixão. Atente-se. Porque o período da paixão é um período onde a gente costuma fazer besteira. Onde a gente costuma fazer todas aquelas coisas de declaração, de tudo aquilo. E a gente fica bobo. Fica bobo, não é? Você vê umas pessoas tão, não é? Nossa. Maduras. Outras são mais cisudas, assim e tal. Começou a apaixonar, derrete. Aquela pessoa que era cisuda, não sei o quê. Você vê fazendo umas coisas na rede social, por exemplo. Umas declarações, uma que você fala, meu Deus. Que, nossa. Se assusta, você espanta. E depois, essa própria pessoa que fez tudo isso, depois ela se arrepende. Outras, em outros casos, não, né? Em outros casos, não. Não é porque fez declaração de amor, que fez, nossa, que vai se arrepender, né? Em outros casos, às vezes, a pessoa, ela ficou tão fora de si. É isso que eu estou querendo dizer, onde a pessoa pode se arrepender. Ela ficou tão fora de si pela paixão, que ela faz coisas que não são da essência dela. De fazer. Ela faz umas coisas, assim, que depois ela se arrepende por causa disso. Não pelo fato de ter feito uma coisa romântica. Mas por ter feito, às vezes, algo que saiu muito da essência da pessoa. Sabe? Quando a pessoa fala assim, nossa, gente, essa daí virou do avesso. Essa daí ficou apaixonada, virou do avesso. E isso acontece. Pais, mães que deixam filho por causa de homem. Eu já vi vários casos. Pais que deixam a família inteirinha assim, da noite para o dia, por causa de um rabo de saia. Para se aventurar numa coisinha lá, que tipo, mas que virou a cabeça do homem. Você está vendo que ele minimizou. Ele minimizou, cara, tanta coisa. Eu vejo, às vezes, tantos homens, sabe? Que tem uma família tão estruturada, tal, e coloca tudo a perder por causa de uma novinha. Que claramente não tem futuro algum ali. É óbvio, é claro, é evidente. Só ele não vê. Na verdade, ele vê. Na verdade, ele enxerga que, por exemplo, a menina está com ele por interesse, a menina está com ele porque é conveniente. Ele enxerga isso, mas ele minimiza. É como se isso não fosse real. O fanatismo faz com que as pessoas minimizem as coisas. A paixão é uma coisa fanática. Eu fico fanático pelo outro. Hã? Fanatismo faz com que as pessoas minimizem determinadas coisas. A gente viu isso na época da pandemia. Pessoas fanáticas por um determinado grupo político minimizavam o vírus, que era real, que estava matando. Minimizavam. Como se... Ah, besteira isso aí. Máscara. Máscara. Vacina. Cara, as pessoas começaram a tomar vacina. Os números de morte foram despencando. As pessoas minimizam o óbvio quando são fanáticas. Por isso que eu te digo. Se você, assim como eu, ficou impressionado durante esse período de pandemia com o fanatismo e o que ele produz, cuidado. Porque quando a gente se apaixona, a tendência da gente reproduzir esses critérios fanáticos numa outra esfera, é claro, é grande. Então, vamos tomar cuidado. Porque a gente... Eu achei ridículo esses comportamentos. Eu ficava abestalhado de ver. E às vezes as pessoas podem ficar abestalhadas de ver o nosso comportamento quando a gente se apaixona. Por isso que eu digo, ó, sempre manter aqui, ó, cabecinha no lugar. Eu reduzo a possibilidade de eu fazer papel de bobo, de eu sofrer e de eu criar tantas expectativas. E de eu enxergar coisas onde elas não existem. Então, além de eu minimizar defeitos, por exemplo, minimizar coisas que são claras e evidentes, eu crio outras. Então, eu minimizo, olha só, eu minimizo as coisas reais e eu crio ilusões. Então, o cara minimiza o fato de que a menina é interesseira, de que ela tá com ele porque é conveniente, de que se ele não tivesse todo esse dinheiro que ele tem, será que ela teria todo esse interesse que ela tem por ele agora? Então, ele minimiza tudo isso. Minimiza o fato dele ter uma família bacana, minimiza o fato que ele vai perder tudo isso. Ele minimiza. E aí, ele cria outras. Ele minimiza o real. E ele cria outras que não tem nada a ver com a realidade. De que a menina vai amá-lo pra sempre. Se ele perder tudo, será que ela vai continuar amando? Porque claramente ele enxergou que ela tá com ele por interesse. Então, se ele perder, ela vai continuar? Mas ele acredita que é amor. Então, ele cria umas coisas que não tem nada a ver com a realidade. E o que é realidade, ele minimiza. Ele reduz. Isso é um grande problema. Essa é a verdade. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição deste vídeo, tem as informações aí da gravação privada. Que é a análise que eu vou fazer da sua história, do seu caso, de maneira particular. Não vai ser divulgado no YouTube. O que vai ao ar aqui no YouTube são os e-mails que são enviados na fila de espera da gravação gratuita. Que tem uma longa fila de espera. Aqui embaixo você encontra também as informações dos meus livros. Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Amor Tem Jeito 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 O que é isso?